Olá, eu sou a professora Sander Pietrobon e estaremos trabalhando a temática Formação Docente e Learning para o curso de Pedagogia à Distância na disciplina de Comunicação, Educação e Tecnologia. A formação e-learning é a formação com suporte na internet, que depois dos anos 2000 tem sido amplamente utilizada. E qual seria um ponto positivo de um curso no formato e-learning? É que esta permite a interação e comunicação com outros e com o formador, além da disponibilidade de uso de recursos disponíveis na internet. Dentre os aspectos positivos da formação e-learning estão utilizar elementos multimídias como textos, gráficos, áudio, vídeos, animações, também um sistema mais aberto para o aprendizado. Professores podem participar, por exemplo, de cursos por meio da internet em qualquer lugar do mundo, que são os MOOCs, Massive Open Online Courses, cursos abertos online no mundo. Também um acesso mais rápido à informação, à personalização do aprendizado e à constante atualização de conteúdos. Então, para assegurar um modelo de qualidade na formação e-learning, isso precisa de um contexto para ser trabalhado, ter como foco quem serão esses protagonistas, ou seja, os alunos, os formadores, observar também as políticas públicas que justificam a necessidade da formação e que orientam essa formação, mas, sobretudo, exige muito planejamento, organização didática e também não podemos esquecer do suporte técnico, para não cairmos numa improvisação. Ter como foco também que o aluno é adulto, de modo geral, então, os conteúdos, os objetivos do trabalho pedagógico com as disciplinas, estratégias, o programa como um todo deve visar esse protagonista, esse sujeito da aprendizagem. O ambiente virtual de aprendizagem deve ser uma plataforma tecnológica que permita a usabilidade e também a acessibilidade do aluno para o seu aprendizado. E para a implementação, exige um acompanhamento constante por meio dos professores, das tutorias, assessorias, criação de espaços virtuais para comunicação entre professores, estudantes e tutores, porque senão há uma grande evasão desses cursos no formato e-learning. E qual a função, então, do professor num contexto de aprendizagem online? No contexto da sociedade em rede ou sociedade aprendente, como nos diz Gadotti, o professor é muito mais um mediador do conhecimento, um problematizador. O aluno precisa construir e reconstruir o conhecimento a partir do que faz. Para isso, o professor também precisa ser curioso e buscar sentido para o que faz e apontar novos sentidos para o que fazer dos seus alunos e alunas. Então, nesses formatos de formação e learning, a comunicação online, como que ela acontece, como que ela deve se concretizar. Então, apoia-se nos princípios do aprendizado construtivista, pois permite que os alunos articulem, leiam, reflitam sobre todos os conceitos que estejam sendo trabalhados. Só que existe um aspecto também importante dos professores, dos coordenadores de curso, levarem em conta que é a questão, muitas vezes, da falta de retroalimentação às mensagens individuais, que levam, muitas vezes, os alunos a não estarem estimulados à participação por meio de mensagens, desenvolvimento de debates, devido a que suas ideias em fóruns não obtêm respostas. Então, muitas vezes, essa falta de acompanhamento dos estudantes, seja por uma estratégia ou ferramenta como essa dos fóruns, pode levá-los à evasão de um curso nesse formato e-learning. Outras dificuldades também surgem nesse processo, como o manejo no volume de mensagens, o prosseguimento na cadeia dos debates online, pois vários temas acabam sendo colocados na discussão. Então, muitas vezes, não há uma continuidade na discussão proposta inicialmente. E nós vemos, então, a partir dessa mudança na concepção de professor, principalmente nesses contextos de formatos e-learning, de formação inicial ou continuada, que o modelo tradicional com foco no docente, ele vai sendo, aos poucos, modificado. Então, há outros modelos alternativos de ensino, nos quais a ênfase está no apoio e orientação aos estudantes. Na medida em que estes constroem seu conhecimento e compreendem aspectos mais amplos, sejam sociais, culturais, históricos, econômicos, por exemplo. O professor como centro, então, ele está sendo modificado. Há uma dimensão social nessa comunicação online, com a inclusão dos alunos na criação de grupos, nos quais a sua expressão de ideias e emoções possam ser estimuladas. Então, os fóruns virtuais, também como nas classes presenciais, são espaços nos quais os alunos podem interagir, formular questões, expor suas ideias. E temos, no âmbito das modalidades ou formas ou formatos e-learning, a nossa modalidade de educação à distância, que é reconhecida como modalidade de ensino desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que traz em seu artigo 80 essa elevação do status da educação à distância, vamos dizer assim. Então, a nossa LDB 93-94, de 1996. Então, quando se aborda sobre a peculiaridade da oferta de um curso EAD, tem-se a discussão desde a sua concepção, com metodologias, ferramentas e recursos tecnológicos, formas de avaliação e gestão de todo esse processo, que difere muito de um curso na modalidade presencial. Justamente por essa peculiaridade que requer uma nova proposta, novas metodologias, uma outra forma de ver essa modalidade de ensino. Então, o cuidado na oferta da educação à distância, ele é muito importante. Então, existem muitas regulamentações para se organizar essa modalidade no nosso país. mas uma proposta de curso que não vise simplesmente um viés, que não tenha simplesmente um viés mercadológico, muitas vezes nos traz outros questionamentos e outras proposições e outras formas de ver os alunos. Então, esse cuidado na oferta da educação à distância inicia-se pela construção da sua proposta, pois exige-se uma organização diferenciada na relação professor, aluno e conhecimento por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação, bem como os objetivos mais amplos do curso e das diretrizes curriculares nacionais dos mesmos. Então, a modalidade IAD como espaço de aprendizado não pode se perder de vista em cursos ofertados nesta modalidade. E pensamos, então, na questão da qualidade da oferta. E para isso, alguns questionamentos que são didáticos também para organizarmos esses cursos são muito importantes, com que meios iremos realizar, para que fins e objetivos, para que alunos e alunas todos terão acesso, quais as metodologias e ferramentas a serem utilizadas e quais as formas de avaliação e acompanhamento. Então, Gadot, em 2010, nos diz o seguinte, que uma escola, uma universidade, precisa pouco para ser de qualidade, mas nelas não podem faltar ideias. Precisa, basicamente, de três condições. Professores bem formados, condições de trabalho e um projeto. Cuidemos deste projeto, então, em todas as nossas ações pedagógicas que viemos a realizar. Em qualquer modalidade de ensino ou nível de ensino. Muito obrigada pela atenção. Estou à disposição para suas dúvidas, quando quiserem. Muito obrigada. Um abraço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto